A minha vida é muito dependente do tempo, dos minutos, dos segundos, porque tudo aquilo que eu faço é derivado ao tempo. Falando a nível da minha carreira é ir o mais longe possível e por adorar este nome o máximo que puder e a nível do relógio também acho que enquadra-se perfeitamente naquilo que somos os dois e para aquilo que eu conheço foi um homem que sempre acreditou no seu potencial, sempre acreditou e por isso é que tem o sucesso que tem. Acho que os relógios com este calibre tem que ser para a vida inteira e sei que é um relógio de top, eu acho que relógio de top tem que estar com os jogadores de top. Tudo o que seja, neste caso, edição limitada de um relógio da marca Frank Mola que é uma marca que eu já conheci e como tive uma conversa com ele que tenho quatro ou cinco relógios desta marca e ele próprio me oferecer de uma edição limitada de set para mim acho que é espetacular, qualquer um gostava de ter. Os talentos, mas eles se superam todos, eles não se deixam com seus talentos, eles continuam de trabalhar, eles continuam de ser performantes e eles tentam de se superar, porque finalmente, em alguns momentos, quando você tem o talento, na limite, você se encontra a fazer a competição com você mesmo. Ao longo dos anos, quando vamos jogar, abstraímos um pouco do que é que está à nossa volta, porque é muita pressão. É aí é que se definem os bons dos médios e dos tops. Acho que aqueles que têm um nível de concentração melhor, aqueles que conseguem se concentrar melhor durante o jogo e estar o mais tempo possível concentrado são aqueles que normalmente são melhores que os outros. Acho que as coisas não caem do céu, por isso, todos aqueles que têm grande sucesso nas suas áreas, a gente trabalha mais que os outros. Sou muito apaixonado por aquilo que faço. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma